Coração para aqui entre o Rei, Jesus, o Rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para aqui entre o Rei, Jesus, o Rei da glória Eu abro meu coração e vem, 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 vem Para aqui entre o Rei, Jesus, Jesus Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para aqui entre o Rei, Jesus, o Rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para aqui entre o Rei, Jesus, o Rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Quem é o Rei da glória, quem é o Rei da glória É Jesus, Jesus, Ele é o Rei da glória Vai segurar agora, quem pertenece? Aqui? Tá, fecha os olhos e estenda as mãos em sinal de receber, por favor Tipo assim, assim, assim Querido Deus, em nome de Jesus, alguém dos anos e do sentidor Vai não vai mais, quem pertenece? Amém Aleluia Quando for ministratura O contrário da fé é o medo Tu não pipoca não, amor de Deus, mulher de Deus Não para no meio do caminho não Ai, câncer, ai, deslupos Não interessa o que é Você tem que saber que Jesus te deu autoridade para pôr esse troço Todas as coisas Amém? Amém Quem crê nisso? Amém Você não tem que entender de medicina Você tem que entender e crer na palavra de Deus Só que o Senhor está com dor no lugar do corpo ou não? Ah, sim Muita dor na perna, ninguém vai ser curado agora Com perte Posso encostar nelas? E tocarão os enfermos e eles ficarão? Amém Posso obedecer a palavra? Amém Tudo bem, fértil comigo? Amém Ó, querido Deus, toda dor na perna vai embora De toda a diabetes Um, dois, três Bate uma perna no chão com força E procura, se tem dor aí agora ou outra Com força Procurador Tem dor aí? Não tem dor Pode aplaudir a ele E o que eu estou dizendo a ela Assim será a vida curada Em nome de Jesus Amém? Amém? Fique com Deus Toda por roupas ao teste Encosta os pés bem juntinho Mas bem juntinho Abra as mãos assim ao máximo E vem juntando até encostar Encostar Aleluia Fecha os olhos Quem está vendo que ela tem um dedo a mais De comprimento que o braço aqui Você está vendo? Vem desse lado filmar Porque vai crescer o braço dela agora O Espírito Santo falou que ela tinha um problema aqui Do outro lado Você tem grau Quem crê? Estou sentindo do jeito que ela parou Ó Senhor Vem Vem Mais braço Braço Vem Um Dois Vem Acrescendo Vem Vem braço Em nome de Jesus Cresce E alim completamente as costas Vem braço Ó Falta bem sentido Vem braço Em nome de Jesus Quem está em volta não crendo Começa a ver Tá quase não dá Vem 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 Tem gente achar que é truque Vai você Põe Com a unidade pra hoje Em nome de Jesus Aleluia A palma O Senhor Eu quero que você Você tem que poder tudo É possível Alguém Tudo é possível Alguém Aleluia Deus Pode encher Ó Põe mão no chão Faz o que você quiser Glória Seja verdadeira Nem pra que ela não Nem pra agradar eles Oi Não tem Aplausos Aleluia Vai alguém E só tem Mas aqui é o negócio Que eu chamava Ela deu contigo Entendeu Vai acordar De novo Vai dominar ela Fica ligado Com o xixi De noite Tá bom Tá bom No meio da noite Só você O Espírito Santo E a pedra Eu creio Peço os olhos Se agora não vai passar Por cirurgia Eu destruo essa pedra Agora Com teu nome Um Dois E aí O que você tem O cara tem dor no joelho O que tem que Aplausos Eu creio Eu disse que ia ensinar a vocês Falei ou não falei Abre teu coração Tem que apresentar uma mente nova Não importa se você é feio ou bonito Você vai pegar o nosso inferno Amém Olha Veio bonito Que verdadeira Era ele Era ele Você tinha dor ou não? Tá doendo? Mas nem certeza Você tá falando Para nada Aplausos O Senhor Tá É forte Ele recebeu Em partição Minha ontem O que é Em partição Porque não pegou Transferência De dons É novo isso Não diga É velho É velho É velho Muito velho Sabe quantos anos tem A notícia de transferência Noção da Pó Bíblia? Moisés Transferido Para Josué Outro lugar Elias Em partito Com Eliseu Outro lugar Ananias Em partito Com Paulo Outro lugar Paulo diz Para Timóteo Desperta o dom Que a entia Ao eu Pela imposição De mãos Te entreguei Outro lugar Jesus Em partito Com os discípulos E transformando Eles Em Agente De milagres Glória a Deus É na simplicidade Que Deus Vai te usar Para confundir Os sábios Fecha os olhos Faz assim Com os mãos Para o que de lado Esse Fecha os olhos Olha aqui Não vive Põe a mão Põe a mão Fala Eu destruo Essa dor Em nome de Jesus E assopra o medo Não faz isso em pé Não você vai ter que fazer isso em pé Agacha um pouquinho Põe a mão E conta e antes Não pensa Faz e assopra Mas as palavras Corretas Eu destruo Essa dor Em nome de Jesus E assopra Vai Bota a mão Com ele Vamos ver Eu destruo Essa dor Em nome de Jesus Assopra Faz para a mão Com força Irmão Bate Mais forte Não sente dor Aleluia Ela tem dor na coluna Na cabeça Não precisa de um check-up Irmão Não precisa de passar Uma alternagem Um check-up completo Eu estou brincando Com você Que não interessa Em quantos lugares Seja Amém A solução Com as nossas mãos Donos de cura Com o santo de Deus Quem quer nisso Vem um pouquinho mais Por meio aqui José Fala do jeito que você quiser Descruze as mãos Sempre Descruze as mãos Das pessoas Se a pessoa Fizer isso aqui Eu sei Porque não funciona Da consciência De cura Da falada Que não funciona Funciona Descruze as mãos Descruze o consciente Fecha na hora Deus deu o liberamento Para ela O salmo Funciona Então não funciona Libera as mãos Pergunta Você crê Com a insegurada A pessoa Falou Eu creio Já tem recado Caminhão Dado Que a gente Creme Acabou Se confessa O mundo espiritual Também Ela Se você fizer Isso aqui Testa franzida Cara de bravo Eu melhoraria Uma pessoa Falou Que Um Se abre Faz sinal De receber Se alguém Chega de presente Como é que você faz Olha Olha o sorrisinho O rosto Ela não é A pessoa Vai te dar um negócio Agora É melhor Um sorriso E isso faz Com que No mundo espiritual Ela fique Receptora Ela fique Aberta Para receber Então faz Assim com as mãos Se a senhora Crê Que vai ser curada Crê Deixa Deus Deixar Do jeito Que você quer Eu desculpe Todas as duas Em nome Jesus Fecha os olhos E só Para ela Faz aí Que Deus É de tudo É de nós Um novo Não pule as dores Meu irmão Tem dor não? Não Você segura aqui Para mim Queridos O caroço do seio Como é que ele é destruído? Isso Pobre Deus Vem para cá Que você já vê Como é que é destruído O caroço do seio Vem Filma aqui Vem pertinho Vem para cá Para vocês verem Como é que faz O que é o negócio Só vem um pouquinho Mais para cá Para aqui Para aqui Você consegue Colocar a mão nele Não é? Eu acho Gente Está sentindo ele Vocês entenderam? Pergunta para a pessoa Se ela está palpando Se for muito profundo Queridos Não tem como a pessoa Chegar Mas a maioria dos caroços Que acontecem Se ele é superficial Ele é superficial Então dá para a pessoa Pegar Às vezes não é um É vários Está bem? Então você vai ter que usar O dom de maravilha Ao contrário Olha que mistério O que é isso aí? Tem instrução bíblica Para isso? Não Isso é revelação Do Espírito Santo Amém? Amém Não dá para você Ter tudo base bíblica Por quê? Presta atenção Eu vou falar para você aqui Quem que é maior? Deus ou a Bíblia? Deus Tem um pensamento errôneo Que é assim Se não está na Bíblia Eu não faço Amém? Querido A Bíblia é uma coleção de livros Deus não cabe dentro da Bíblia Amém? Por mais que a Bíblia É nossa regra de fé e conduta É ou não é? Regra de fé e conduta A gente anda mediante a Bíblia Mas se Deus te der um comando Que não está na Bíblia Você não vai fazer Porque não está lá? Amém? Então a gente recebe um comando Direto do Espírito Santo Olha, entrega tal coisa Para aquela pessoa Falar Ah, não está na Bíblia Eu não vou fazer Não é assim O que Deus tem com você É com você Com Ele Com Ele Se Deus mandar você Não assistir televisão Se Deus mandar você Não cortar o cabelo Se Deus mandar você Não colocar Não pintar a unha É de um Para um Amém? Vocês entenderam? Tem pessoa que Deus pede Que ora oito horas por dia Você pedir para eu orar Oitenta minutos por dia Não dá Na minha vida Que eu tenho hoje Aí eu vou ser um Completo desobediente Não dá Você vem para conseguir Ora mais Ora-se Agora não dá mais Então quer dizer Não tem como eu estar Naquele padrão anterior Porque as coisas mudaram Então escute O dom de maravilhas É você fazer Aparecer algo Num lugar onde não tem Tipo A pessoa não tem um timpa Você olha A timpa não aparece A pessoa não tem um olho A pessoa tem um rim que parou Um pâncreas Um fígado Um pulmão Uma artéria do coração Amém? Você está entendendo? Um tumor Que existe Você vai usar o contrário Você vai fazer ele desaparecer Ao invés de aparecer alguma coisa Você vai fazer ele desaparecer Você está entendendo? Não é dom de cura Aí é dom de maravilha Amém? Então peço que vocês estejam todos Crendo o que eu vou fazer aqui agora Tá bom? Se tiver muita gente Incrédula em volta Esses carossos não desaparecem Então se tiver gente Incrédula em você Sentir que tem resistência Tinha uma pessoa Que no culto Estava atrapalhando O culto inteiro Aí não pude ser tão manso Eu tive que começar A exercer autoridade E falar Não Tu vai ter que crer Para ele baixar Aquela incredulidade Que ele não é Para que pudesse curir Mas agora Está suave Vocês crê Que ela vai ser curada? Amém Então tá Você pega para a pessoa Fazer assim Para ela ficar aberta Como eu já expliquei Amém? Aí você tem que imaginar Um caroço lá dentro Como é que você vai imaginar? Uma azeitona Uma nectarina Um pouco maior Uma cebola Amém? Você tem que pensar No tamanho daquilo Imaginá-la dentro E na tua mente Vai ter que destruir Olha o ensinamento Tremendo aqui para você A fé Não é o firme fundamento Das coisas que não são Mas que se espera Até você traz Do mundo espiritual Algo para o mundo material Você toca as coisas Você começa a orar Por um carro Todo o carro existe Aí você toca nele Fala Eu orei por um carro O carro está aqui Amém? Você queria uma roupa Você queria alguma coisa Você ora As coisas vêm Agora eu vou orar Para elas sumirem É o mesmo caminho Mas ao mesmo Está entendendo? Quando eu falo Está entendendo Você não fala nada Eu imagino Que você não está entendendo Logo você não está concordando Você está entendendo? Amém Por que é importante A gente ter um amém? Pô cara Que chato Nós já estamos aqui Queridos Mateus 18 18 Traz resultado Para o seu ministério Onde dois E três Concordarem De algo na terra Será ligado Nos céus Gente É muito importante Você se enquadrar Na palavra Não adianta Você ter a palavra E não usar ela Eu vou conseguir No respaldo Pergunto para ela Você crê que vai ser curada? Ela fala Eu creio Jesus chegou Para algumas pessoas E falou assim Ei Tua fé te curou Não precisa nem ministrar Você entende? Então se eu pergunto Eu já estou Chacoalhando a figueira Para aparecer Fruto ali Então ela vai dizer Eu creio Pergunto para vocês Eu creio? Creio Olha o tanto de concordância Gente Que eu tenho Imagina se vocês Creiam o irmão Na cama Pronto Estão vendo Como é que Você começa a somar Concordância Logo as coisas Acontecem Então agora Tu vai ter que imaginar Um caroço lá dentro Faz assim Com a mão Fecha os olhos Ela estava com zumbido Agora eu compro o orelho Três anos com zumbido Orei o zumbido Partiu Amém? Amém Tu tem que crer Que você é maior Do que a enfermidade Você é maior Do que os demônios Jesus mandou Você vir fazer isso aqui E as coisas vão acontecer Você só precisa de concordância Enquanto você é na igreja Tem muita gente de credo Você tem que pegar As curas mais complicadas E levar para um quartinho A parte E orar lá dentro Jesus fez isso Lembra? Jesus chamou a pessoa Secreta Vamos lá Querido Deus Nesse momento Querido Tem que imaginar O caroço lá dentro Hoje você está imaginando Querido Deus Em nome Deixa Deus Segura Construa esse caroço Aqui eu estou fazendo o que? Acesso O acesso A unção Acesso E ela chegou Às vezes até começa a arrepiar Olha aqui arrepiado Pai Em nome de Jesus Eu desculpe esse caroço Nenhum mais Em nome de Jesus É que a gente está portátil de cirurgia? Quando eu fiz Eu fiz cinco A tomografia A tomografia Na justiça Aí o médico A última agora Eu vou levar Quarta-feira para o médico A justiça E não Batesse Que era Senão ia ter que operar Não é que o médico Você não está com vontade De passar por cirurgia não? A anestesia é a delícia Misturir A cicatriz Que fica na graça Tá vendo querido? Vocês podem fazer isso De hoje em diante Amém? Tá jóia? Bom, vou dar essa parte Agora Se vai de pé Só vai se pegar jovem Para me segurar Paulo vai ter com força Procurador O que você tem? Nada Acabou? Um aplauso no reino Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem cá Vídeo tem dor no estômago Então, caroço aí Oi Vocês não viram ou não? Vem pra frente pra gente poder Ficar mais tranquilo Dorme os pés e caroço Quem ganha nesse mistério? Vem por aqui Eles vieram de Altamira É logo ali 850 quilômetros aqui Eles geraram fome Sim ou não? Eles misturaram Presentes, tá lá atrás Pra mim, pra minha esposa Isso é honra Amém? Eu creio que eles ficaram com tudo aquilo que eu tenho E agora eles vão fazer o teste Vocês viram que eu gosto de fazer teste em tudo, né? Eu não gosto de deixar meio Sem resolver Tá tudo bem escrever? Tá? Feche seus olhos Vem aqui Que nem se eu fosse esganar o negócio, sabe? Olha aqui pra mim Tá? Brava Usando a autoridade Não com ele Com o que tá dentro dele Chega perto Fala Eu destruo em nome de Jesus E na tua mente Imagina destruindo só Não tem um jeito Não do meu Mas pode chegar perto Tá bom? Tá bom? Procura o caroço Meu irmão Aperta Tá aí ainda? Dói? Pera aí Diminuiu? Tá igual? Tá igual Ó E eu te coloquei numa fria também Viu? Olha aqui pra mim Por que eu te coloquei numa fria? Eu já te coloquei numa ministração avançada Tá? Mas nós vamos tentar de novo Senão eu vou fazer Amém? Nenhum dom a gente já começa usando ele a outro nível A gente começa usando o nível mais baixo Depois vai aumentando Mas é que eu acredito muito Que o Senhor vai operar essas coisas Tá? Eu que acredito Então Amigão Faça assim com as duas mãos Tu vem Mentaliza uma bolinha lá dentro E fala Eu destruo em nome de Jesus E Pode chegar Eu destruo esse caroço Em nome de Jesus Desce? Ainda Acertava Já vou dizer Em outra escura Eu já sei que é o Jesus Que o Senhor salvador Já? Faça assim Fecha os olhos Tu crees que você vai ser curado? Vocês creem que vai ser curado? Amém Senhor Em nome de Jesus O Senhor Estou escuro Toda essa No teu santo nome No teu santo nome Para nunca mais doer Eu sumo o cristaloso Procura Aperta Dói? Está doendo Estendo os nomes Do Deus Em nome de Jesus Toda a magia negra envolvida Todo o mal que fizeram para ele Pai Toda a obra de feitiço Agora Eu destruo o teu nome Senhor Aperta Está ainda? Deixa eu sentir isso Para o outro Isso não é erna não Filho Hã? É o Carlos Já fez a Já fez a Como é que fala? O exame? Hã? Não fez exame ainda não? Isso aqui é erna Tem uma erna É solta Aqui ó Virada lá para dentro Rompido Isso não é O Espírito Santo Está me dizendo Você não fez exame Isso não é caroço Você acha que é um caroço É uma erna dobrada Assim ó Com a tripa Que estão para fora Sabia disso? Você nunca foi no médico É o que está me dizendo O Espírito Santo Amém? Isso não é enfermidade São rompimento Amém? Os caras nossos vão embora E quem for Querido Deus Eu quero tentar Que essa hernia Entre agora Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Hérnia Toda dor vai embora Tudo mal Então Para o regrom do nome do Senhor Jesus Então a cura vai ser paulatina Dia após dia Ela vai procurar devagarzinho Tá bom? Isso não é enfermidade E os donos de cura Curam Enfermidades e doenças Amém? Então o caso dele Por isso que a gente faz a prova É Não deu certo contigo E comigo Não é Não é para nós Tá bem? Mais alguma coisa Só isso Só isso Tá bem? Tem que Tentar as suas coisas Para elas É assim que será No bolso É? Ao lado da cintura O lado da não levar O lado da não levar Uma corrente Faz assim Vira para cá É no pé Direito Amém? Quem quer que eu possa encostar o meu pé no pé dela E passar o som pelo pé Você vai falar Para que isso? Está de brincadeira Não Eu quero te mostrar Que teve vez que Jesus cuspeu no chão Diz para a pessoa Tua fé te curou Tem vários caminhos para cura Não é um só Na postilha de cura Você vai entender Que você pode curar através da autoridade Da unção Dos dons Dos anjos E com fé Ouviu? Tem cinco caminhos para cura O problema é que a igreja não sabe usar Nenhum A igreja está Comendo migalhas Pouquíssima gente Eu quero Eu vou contar para você Por quê Eles não fazem algo Que você vai aprender agora Chamado Livre acesso Diga Livre Acesso Onde é que está? Deuteronômio 32 13 Para alguns espertos Que quiser notar Fazer assim Fecha os olhos Ele diz em nome de Jesus Todo problema que eu tenho no pé Vai embora Quando a dor vai embora Bate para o chão Procura Oi? Não Não o que? Não tem dor Aleluia Procura Não tem dor Tá tomando um monte de remédio Prañe na saudável No centro espiritual Valeu Aleluia Aleluia Tomar o quarto Que dói Oi Amém? 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 para me agradar, nem para agradar eles, mas procura já bater as pernas no chão pode procurar saiu saiu quantos infernos? a senhora pode ir para o seu lugar aplaudindo Jesus a glória dele vem para cá amigo na verdade você foi o primeiro que levantou a mão o que você tem? eu sinto muita dor nas minhas costas e nos pés dor nas costas e nos pés queridos, eu preciso que vocês estejam em intercessão por que? satanás nunca teve queridos, prestem atenção Jesus não pediu para você chegar nos enfermos e orar por eles pedindo para Jesus vir por água Deus mandou você impor as mãos sobre os enfermos amém? então a senhora vem um pouquinho mais para frente passa assim com as mãos coloca só essa aqui mais ou menos onde dói fecha os olhos procura dor vê se está aí, seja sincera o que? não está mais ou menos não está mais ou menos não está mais ou menos há quanto tempo estava doendo? uma semana uma semana? aplauda o Jesus aleluia Senhor vem se abençoar está bem? você pode operar o nosso espírito de quatro senhores? pode e a senhora, o que tem? dor nas costas muita dor nas costas que incrível que sai põe as mãos sobre os enfermos eles serão tira a sua mão agora tente por favor colocar as suas mãos rumo ao chão tente colocar as suas mãos rumo ao chão procure as dores que a senhora tinha nas costas está doendo? ué e aí? está doendo as costas? não saiu? saiu aplauda o Jesus quantos enfermos? digam dois quando tiver três eu vou perguntar quantos e vocês digam três pode sentar você tem dor onde amigo? pneumonia pneumonia dói em algum lugar ou não? eu sento aqui no peito fundo tá eu vou dar um tapa no teu peito para você ver que não sai só através da imposição de mãos onde está o problema dele? no peito não é para você bater amém? amém? amém o Espírito Santo bata no peito dele que vai ser curado aqui agora deixa os olhos faça assim com as mãos todo mal sai abre a boca respira bem fundo agora e procura o mal está aliviado? está igual todo mal sai todo mal disse sai tá vendo? então queridos o ombreiro vem limpar mas você vai ver coisas aqui você vai ficar com nojinho né? aplauda o Senhor Jesus quantos enfermos? a pneumonia sai vem fica tranquilo que nós vamos limpar amém? agora olha aqui pra mim olha aqui pra mim barão respira tu está bem? está bem? tua pneumonia espiritual ela foi embora amém? amém queridos? amém? amém você não vai ficar com ânsia né? nem eu o que você tem vem mais pra cá agora várias dores ó querido quem quer várias dores precisa de uma reforma? completa amém? diga pra mim costa joelho e tornozelo olha aqui pra mim queridos a unção de Deus é o que faz a diferença fala comigo a unção de Deus faz a diferença faz a diferença faça assim com as mãos porque assim olha aqui pra mim assim você está fechado amém? assim você está fechado assim ó você está fechado olha a cara de bravo a peça derrugada sim? mas isso aqui ó olha eu até te dei as caninhas no céu ela está com dor aleluia entende? queridos a unção é assim tem um emissor e um receptor o receptor precisa estar aberto por isso peço para as pessoas estenderem a mão é sinal de receber quando você pede dinheiro pro papai você faz assim papai me dá mil quantos você está precisando? vale recebe em nome de Jesus amém? olha só como é que as dores saem abre uma clínica aqui Jesus presta atenção querido Marcos 16 Jesus e eis que estarei com vocês até a consumação dos fechados fecha os olhos por que fecha os olhos? eu vou explicando e vou falando quando a pessoa fecha os olhos ela se torna mais espiritual os olhos são a janela da alma captando cores e movimentos você fica menos espiritual atual começa a falar mais alto por que quando ficar quietinho no quarto de oração? queridos o Arthur vou operar uma cura agora fecha os teus olhos querido irmão por favor menê as tuas mãos coloca as duas nesse lugar diga eu destruo essa enfermidade em nome de Jesus e assopra eu estou sem controle do meu corpo há 5 anos 5 anos? antes você se movimentava bem? é, dava para me andar em casa e agora não dá mais como é que chama o que você tem? você não sabe direito eu não sei nem para onde que eu começo você entende? que quando se chamam todos enfermos para frente ele nem sabe para onde a enfermidade para eu poder começar eu não sei nem como eu faço mas eu tenho que inventar também tá bem? quem crê que a gente vai inventar uma coisa assim? eu vou tentar também só que eu não sei o que ele tem então como isso foi acontecendo aos poucos? ah, a senhora é mãe dele é? e aí, o que ele tem? é foi uma inflamação que deu na coluna dele entendeu? é então eu não sei o que eu tenho que chamar direito mesmo daí ele fez uma cirurgia mas daí ele não se considerou o outro dia amém queridos inflamação na coluna agora eu sei como eu começo então eu vou orar para ele de qualquer maneira eu vou na coluna deixa eu ver aqui amém? e é sempre assim que fica o braço todos vão, não? não 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 só fala amém queridos Fala comigo, querido Espírito Santo Fala comigo, Senhor Em nome de Jesus, adeus Que teu Espírito venha caminhar por cada célula desse corpo Expelindo todo o mal Por inflamação na coluna Nós ordenamos, Senhor, que a paz venha a ser reestabelecida Se a doença fez isso em cinco anos Em nome de Jesus, nós ordenamos que ela se arranque desse corpo agora Mas ainda, meu Pai, tem, Senhor Debilidades Em nome de Jesus, ó Deus Nós te pedimos que dia após dia Ele venha a ser recuperado Para a glória do teu nome Em nome de Jesus, ó Deus Vou explicar para vocês o que eu estou tentando fazer agora Eu estou tentando sentir uma grande unção Chegar do céu para eu poder orar por Ele Se viram chegar no céu e identificar em piada Eu estou esperando chegar ao céu para ele no céu E ainda não recebi Então, estou esperando um pouco para eu ver Se o Espírito Santo me fala alguma coisa Se ele me dá algum caminho Porque a gente não sabe quase nada da vida dos outros Eu sei poucas informações na mãe dele Amém? Então, você tem que chamar o Espírito E tentar conseguir algo dele Senhor, em nome de Jesus Eu quero liberar um decreto Sobre a vida dele, Senhor Papai, que essa coluna vai ser completamente recuperada Completamente alinhada E teu filho vai começar a sentir os ventos novamente Para a glória do teu nome Mas, em nome de Jesus, ó Deus Toda a área que foi afetada Quando o cérebro coroa nos membros Em nome de Jesus, agora Eu te peço que o pulso é entre medo E restaura Em nome de Jesus, meu Deus Tu sentiu algum arrepio? Alguma coisa ou nada? Ele sentiu um calor no corpo dele Amém? Por que que a gente pergunta? Eu esperei Esperei Pode dizer que eu posso esperar muito também Tem gente assistindo, né? Esperei um pouco Esperei o Espírito Santo falar alguma coisa Sentiu como o som chegar E já liberei E liberei palavras de autoridade Que são decretos Quais foram? Que essa coluna vai ser completamente restaurada Que os órgãos vão começar a funcionar E é assim que você tem que se conder A maioria das curas é instantânea E algumas curas são paulatinas O que que é isso? Cura contínua Dia após dia Essa enfermidade demorou 5 anos Para deixar ele assim Amém? Agora a opção do Senhor vai expelir Essas coisas profundas Se ele já sentiu um calor A opção entrou Quem prestou atenção No pedido que eu fiz para Deus? Espírito Santo Visita cada célula desse corpo Em nome de Jesus E aí ele começou a sentir o calor Amém? Que Deus em nome de Jesus Eu declaro e decreto Que cada membro O Senhor vai voltar a ter força Vai voltar a ter vida E vida com abundância Em nome de Jesus Amém? Amém? Eu gostaria que vocês Pegassem o meu WhatsApp Para que eu fosse acompanhando As melhores dele Amém? E fosse satélite Se vocês fossem dando notícias Tal movimento Voltou Olha, dormiu Acordou assim Ao som de Deus É um promelo Que ela não sai Sem cumprir o propósito Amém? Quer falar, mãe? Quer falar alguma coisa? Por exemplo, qual é o problema Na normal do dele Lá com o Neuro Deu Escoriose múltipla Foi esse o problema Que ela fez A dor da mente Escoriose múltipla Eu já orei com uma pessoa Assim uma vez Ela parou de sentir dor Na coluna Tá lá no meu canal E a mesma enfermidade Por isso que eu pergunto Tá no meu canal Na hora Foi igual o dele Sentiu Chegar algo antes Só que tinha uma dor Nessa região Terrível Você tem dor? Tem? A dor foi embora Ou tá aí? A dor tá aí Ou foi embora? Tá meio ali não Aliveu um pouquinho Ou ela tá aí Tá doendo? Acabou a dor Então não tá um pouquinho Você tem que falar a verdade Pra mim É pra vocês entenderem Tem um pouco de dor Mas acabou totalmente Acabou agora Acabou não tem dor? Pode aplaudir o Senhor A dor é uma glória Amém? Vocês estão vendo Que você tem que fazer Entrevistas Pra você descobrir Como você age Não é de qualquer jeito Eu tenho que ir perguntando Amém? Vocês viram? Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir